Sou o professor James Antônio Piazza, Departamento de Economia, na atual função como pró-reitor de administração. O tema que nós vamos falar nesta semana está relacionado com o que é como evitar o desperdício em casa. Desperdício, em primeiro lugar, é uma parte da nossa renda que, se nós administrarmos bem, sobra como poupança ou para comprar outros itens relacionados ao meu dia a dia. É isso sem falar que o seu bolso é diretamente impactado. Você já parou para pensar que o dinheiro que vai para as contas de água, luz, telefone, supermercado estão deixando de gerar patrimônio e segurança financeira para toda a sua família. Eu vou colocar algumas dicas que podem dizer o seguinte, são velhas e conhecidas, mas sempre é bom relembrá-las e fortalecer o compromisso de colocar cada uma em prática. O lado é bom, todas elas são simples, não exigem gastos altos nem modificam o seu estilo de vida. Simplesmente o que é? É uma nova forma de eu administra-las. Primeiro, em relação à energia elétrica, apague a luz ao sair de qualquer compartimento da casa. Segundo, utilize lâmpadas com menor consumo. Terceiro, não deixe a porta da geladeira aberta por muito tempo. Quarto, desligue os eletrodomésticos quando não estão sendo utilizados. Um exemplo, ferro elétrico, chuveiro, que são os utensílios que mais consomem energia. Quinto, não fique horas e horas no computador. Sexto, verifique e acompanhe mensalmente a sua conta de energia, observando se a leitura do medidor está correta e se o consumo apurado é compatível com o valor cobrado. Outro item relacionado está com a fatura da água. Verifique e acompanhe mensalmente sua conta da água, observando se a leitura do medidor está correta e se o consumo apurado é compatível com o valor cobrado. Outra dica, evite torneiras pingando. Outra, utilize vasos sanitários com registro de descarga mais econômico. Outra, não deixe a torneira aberta ao ensaboar as mãos, escovar os dentes, ensaboar o corpo durante o banho e fazer a barba. Outra, feche a torneira ao ensaboar a roupa. Outra dica, lave a roupa pesada na máquina de lavar só uma vez. Outro item que nós podemos também economizar está relacionado com a parte do telefone. Vamos dar algumas dicas. Confira detalhamente a sua conta telefônica e não deixe que ela se torne impagável. Fale somente o necessário, seja objetivo e vá direto ao assunto. Utilize os horários com tarifas mais baratas. Fique atento às promoções e vantagens. Ligue de celular para celular e de fixo para fixo. Outro item que nós podemos economizar está relacionado ao gás. Observe a existência de vazamento. Verifique, se você tiver botijão, o peso do botijão. Ferva ou esquente somente o necessário. Tampe sempre a panela para aproveitar o calor. Sempre coloque a panela grande na grelha grande e a pequena na grelha pequena. Verifique se o registro e a mangueira estão bem fixadas e sem vazamentos. Outra dica está em relação aos alimentos e outros produtos. Pesquise, compare e confronte preços antes de comprar. Faça uma lista dos produtos e utilize a calculadora sempre que for fazer compras em supermercado. Evite fazer compras em supermercado com fome. Não compre por impulso para impressionar alguém ou porque está na promoção. Compre frutas e legumes da estação. Outra dica está relacionada ao cartões, carnês, cheque especial, financiamento e impostos. Tenha apenas um cartão de crédito ou de débito. Nunca pague o valor mínimo ou deixe de pagar a fatura mensal. Se não vai fazer compras, deixe o cartão em casa. Jamais empreste seu cartão de crédito. Não caia na tentação de utilizar todo o limite do cheque especial. Evite financiamento de longo prazo. Você paga o dobro do valor do bem. Confira, pergunte, calcule, compre as taxas de juros que incidem no financiamento de imóveis, veículos, bens de consumo, empréstimo pessoal ou consignado. Pague seus impostos em dia. Até o nosso próximo encontro.